Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo. Hoje vamos falar sobre o OneGuard. O OneGuard é o óleo da proteção que nos ajuda a manter o nosso sistema imunitário. Pode ser usado também em crianças, principalmente agora que elas vão começar a ir para a escola, para o infantário, não é? É ótimo para estimular a nossa imunidade, para manter a nossa saúde. E a oferta de hoje é também do OneGuard com o sabonete. E aquele sabonete é super interessante. Deixem-me mostrar-vos como é que ele funciona. Deixem-me mostrar-vos como é que funciona a espuma do OneGuard. O meu já está a acabar. Mas é super simples. É só carregarem e a espuma sai para poderem lavar as mãos. Isso até para crianças é fantástico, porque elas têm tendência para gastar imenso sabonete. E aqui não tem esse problema, porque eu nunca uso o concentrado inteiro. Uso mais ou menos um quarto aqui dentro e preencho o resto com água. E serve perfeitamente para nós levarmos as mãos. É super suave. E as crianças não desperdiçam imenso sabonete, como acontece aqui. Então, se não sabem como é que funciona a Semana do Bogo, quando encomendam um produto, neste caso o OneGuard, recebem gratuitamente o segundo produto, que neste caso é o sabonete, como vocês viram. Tenho o link aí embaixo para fazer a encomenda do vosso produto. Se quiserem, falem comigo, porque eu posso ajudar. Um beijinho. Até amanhã.